Galera ó, a isca, pode notar, com detalhes, fez nada, e a traíra tá aqui ó, vamos fazer a nossa parte agora né, já que é natal, tempo de renascer, vai que é, outro dia te pego de novo aí pra se divertir mais um pouco, e é isso aí pessoal, palmitinho, vou deixar um feliz natal pra todo mundo, que possamos aproveitar agora com a família aí, 2017, novas pescarias, e é isso aí, um forte abraço, fique com Deus pessoal.